No judaísmo e esporte desta semana, você vai acompanhar o primeiro dia da Copa Hebraica, um campeonato de futebol society feminino, dividido nas categorias Open, com 4 times, e Sub-14, com 3 times. 1, 2, 3, Hebraica! Por não ter um campeonato feminino de futebol no mercado, o Departamento Esportivo de Hebraica decidiu montar a Copa Hebraica. Para o time da casa, a expectativa é grande para esta competição. É um torneio muito esperado pela gente, porque o feminino tem uma carência de competição. E a Hebraica conseguiu, com muito esforço, realizar esse quadrangular para a gente. E a gente espera, sim. Primeiro que todas as equipes saiam satisfeitas, que a gente consiga receber todas muito bem. E se a gente puder beliscar o título, melhor. A gente tem um time já há anos juntos. E as meninas, hoje, acho que o futebol feminino tem um reconhecimento muito melhor do que há anos atrás, quando a gente começou. E é maravilhoso poder ter uma quantidade de meninas fora do comum nessa época, em plena quarta-feira, onde todo mundo está cansado. Então, para a gente é fantástico, ainda mais dentro do nosso clube. Um, dois, três, 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 cinco, 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 seis, 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 seis. Este campeonato é uma maneira de incentivar o futebol feminino, que muitas vezes fica em segundo plano. Os times participantes acreditam que essa iniciativa da Hebraica irá valorizar ainda mais esta categoria. A expectativa é boa, esse é um torneio novo, que eu acho que valoriza bastante o futebol feminino. E nós estamos esperando uma oportunidade para pôr as nossas meninas para jogar. Hoje foi um jogo difícil, com a equipe um pouco mais equilibrada do que a nossa, mas valeu. As meninas entraram com vontade, disposição. O que eu falo sempre com elas, não fiquem nervosos. O que vocês têm que fazer é curtir aquilo que vocês estão fazendo e a melhora vai vindo com o tempo. Bom, eu acho que é legal, que é um passo que a gente está dando e valoriza bastante o futebol feminino, que como você diz, hoje tem muito preconceito ainda, melhorou bastante já, mas é mais um passo que a gente tem que dar e a gente ainda tem que melhorar bastante. É difícil, porque eu já tenho uma certa idade, quase 30 anos. Então eu já passei por várias coisas. Hoje, para mim, é só mais um campeonato. Mas para elas que estão começando é bem difícil. Elas têm que correr atrás do que elas querem, senão elas não vão conseguir chegar em nenhum lugar. Por causa do masculino é tudo aqui, né? Feminino lá embaixo. Eu tenho que correr atrás para conseguir o que quer. Bem bacana essa integração, porque hoje, infelizmente, o nosso futebol feminino no nosso país, hoje não tem tanto apoio. E essa junção de vários clubes para poder estar realizando isso é uma integração bem bacana para as meninas poderem estar se desenvolvendo. Não ficar só no nosso treino, na nossa quadra, mas sim estar desenvolvendo e se integrando com outras equipes. Para mim, estar aqui competindo é a melhor coisa que pode ter. Eu faço medicina, sou médica, treino desde que eu sou pequena e, para mim, jogar é a minha paixão. Então, saindo machista, não machista, na academia a gente joga com os meninos, a gente faz de tudo. Então, para mim, o que vale é estar aqui. É o esporte, é a diversão. Então, competir, vamos ganhar.